Música Mais uma entrega da medalha 19 de fevereiro. Queria que você falasse um pouquinho o significado dessa honraria e as pessoas homenageadas. Uma das maiores honrarias que a cidade tem para poder proporcionar as pessoas que contribuem com o crescimento da nossa cidade. Então hoje é uma felicidade estar aqui pelo oitavo ano, podendo homenagear pessoas que fazem acontecer na nossa cidade. Muito importante, é gratificante receber essa homenagem desse dia de hoje, no dia que a cidade faz aniversário. E todo mundo está de parabéns, tanto a prefeitura, tantas empresas, todos homenageados no dia de hoje. O Itabão da Serra para mim é como se fosse a minha casa, né? É onde que eu nasci, fui criado, consegui, consegui minha família, consegui tudo hoje que eu tenho graças ao Itabão da Serra. O Itabão da Serra para mim é uma parte da minha vida. Então hoje nós estamos aqui, como eu sempre disse, para celebrar as histórias de pessoas que ajudaram ao longo desses 61 anos a constituir, a ampliar, a progredir, a tornar uma cidade mais humana, querida. A Câmara Municipal traz a medalha de Senado de Fevereiro para celebrar essas histórias de pessoas que ajudam a desenvolver a cidade todos os dias. A Câmara Municipal traz a medalha de Senado de Fevereiro para celebrar essas histórias de pessoas que ajudaram a desenvolver a cidade.